Fala Nação Celeste, mais uma vez aqui com vocês do canal Uraseiro aí e já vou pedindo para vocês meter o joinha aí para estar ajudando o canal e para quem ainda não se inscreveu, se inscreva no canal. Ok pessoal, bora lá falar de um giro de notícias dessa semana do nosso Cruzeiro Cabuloso. As notícias aí é que uma delas que pode ser boa é do Everton Felipe, que vem do São Paulo por empréstimo. O jogador não estava sendo muito utilizado no São Paulo, está vindo por empréstimo para o Cruzeiro com opção de compra no final do contrato. Ok, e quem sabe ele possa ajudar também o Cruzeiro a se erguer e voltar para a Série A novamente. Ainda não foi oficializado o empréstimo dele. Ok pessoal, e as outras notícias aí também é sobre o Dedé, que não está querendo permanecer na toca, mas alguns estão lutando para ver se ele fica no Cruzeiro ou algo assim. Então o Cruzeiro está buscando essa permanência dele para ficar no Cruzeiro. Outra coisa aí também é uma patrocinadora do Cruzeiro que tinha entrado na Justiça, a Bem Protege, só que foi tudo resolvido, eles já tiraram e renovou mais uma temporada com o Cruzeiro. Com isso a Bem Protege é mais um patrocinador do Cruzeiro. O Cruzeiro está em uma fase que está entrando, saindo jogadores, mais saindo do que entrando, logicamente sem contratações equivocadas. Acho que a gente está em um momento que precisa principalmente do sócio-torcedor, que agora a notícia também boa aí de 17 vai sair do sócio-torcedor reconstrução e que todos os torcedores possam estar ajudando aí o clube nessa hora, né? Sai o sócio-torcedor, se eu não estiver enganado, a R$ 12,00, né? R$ 12,00 por mês aí para aqueles que puderem ajudar, né? E creio que essa nação celeste com R$ 9 milhões aí possam estar ajudando aí e que nós juntos aí podemos tirar o nosso Cruzeiro dessa situação. Ontem, no Barro Preto, também a torcida se organizou, né? Juntos ali, protestando contra a família União ali, né? Protestando, né? Contra também o estatuto do torcedor para ter as mudanças, né? Porque o Cruzeiro precisa dessa mudança principalmente ali. E foram mais de 300 torcedores. Até teve um cachorro, né? Também que eles levaram lá no Vítibu, acho que é da organizada lá. E com isso eles protestaram, né? E que a gente consiga fazer essas mudanças. Torceda fazendo a sua parte, que todos possam fazer, né? Que se a gente juntar todos, nós, eu tenho certeza que a gente vai tirar o Cruzeiro dessa situação. Se Deus quiser, no Centenário a gente vai estar na Série A, né? Disputando a maioria dos campeonatos aí que vai ter para disputar, né? E uma outra coisa aí também é a permanência de Léo, né? Que ele acabou falando que vai ficar no Cruzeiro com redução salarial. Lógico que o contrato ele aumenta mais uma temporada também. Mas isso mostra, né? Que o jogador, ele ama o clube, né? Sempre se dedicou. E eu, para falar a verdade, eu nunca reclamei dele. Ele já tem os seus momentos não legais, né? Em campo, mas para mim é um jogador que ama o clube, né? Que tem uma identificação grande com o clube. Já tem mais de 10 anos, se eu estiver enganado, aí no clube já. Ele deve ter. Então, a gente torce para que ele continue mesmo, para ajudar o clube. Para ajudar até os jogadores da base que vão subir. Porque o Adilson Batista foi bem claro essa semana. Falando que vai utilizar bastante os jogadores, né? E com isso, vão aproveitar até alguns que estão disputando a Copa São Paulo, né? Do futebol júnior lá, do Sub-20. E com isso, alguns vão ganhar oportunidade. Principalmente alguns zagueiros. E o Léo vai ser uma peça fundamental, né? Para estar dando aquele ensinamento, aquele apoio para o jogador. Para ter aquela fase de crescimento dele ali. Sobre o Dedé, eu estava falando. Ainda não é certeza se vai ser a permanência dele. O clube deseja muito que ele fique. Mas mais provável, por causa do salário, essas coisas. Ele não possa ficar aí. Ok, galera? Então, eu deixo esse giro de notícias para vocês aí. Que vocês possam estar acompanhando o canal sempre. E para quem ainda não se inscreveu, se inscreva. Deixe seu apoio aí para o canal. E aqui, cruzeiro sempre. Beleza? Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.